1ª Carta de Timóteo, capítulo 6, verso 1, nós estaremos estudando hoje até o versículo 10. Depois de quarta-feira, vamos estar dando o encerramento já dessa carta, dessa epístola de 1ª Timóteo. 1ª Timóteo, capítulo 6, verso 1. 1ª Timóteo, capítulo 6, versículo 1, de número 1 e 2. Diz assim, Todos os certos que estão debaixo do julgo, estime a seus senhores por dívidos de toda honra, para que o nome de Deus e a doceia não sejam braçemados. E os que têm senhores crentes não os desprezem, Por serem, irmãos, antes o sirvo, o sirvo melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados, isto ensina e exorta. A outra tradução, Todos os certos que estão debaixo do julgo, considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doceia não sejam braçemados. Também os que têm Senhor fiel não o tratem com desrespeito. Porque, irmão, pelo contrário, trabalha ainda mais, pois ele, que partilha do seu bom serviço, é crente e amado. Ensina e recomenda estas coisas. Amém? Então, aqui nós vemos, nesses dois primeiros versículos, os deveres de um servo, né? A palavra servo no grego é escravo, adultos, que significa escravo. Então, hoje não temos mais o período da escravidão, né? Então, hoje, são empregados, funcionários, que estão debaixo de juros, de empresas, né? De patrões, de chefes. Então, todo o certo seja sujeito, esteja debaixo do julgo do seu Senhor. Ou seja, esteja sujeito às ordens, né? Da empresa ou do trabalho a qual trabalha. Para quê? Para que o nome do Senhor não seja braçemado, o nome de Deus, né? Porque a primeira coisa que acontece quando o cara é um mau funcionário, ele sendo não crente, as pessoas vão falar mal dele, né? Mas eles sendo crentes, não vão falar mal dele. Eles vão falar mal da igreja. Mão, não presta atenção. Eu vou falar mal de Deus. Ah, quem é aquele crente? Dá falta, dá carote do serviço, é perdão de expressão, é vagabundo. Então, é isso que eles vão falar. É safado, é pilantra. Então, o nome de Deus, as docinas são braçumados, os ensinos de Cristo. Então, a pessoa errando, não sendo crente, ela é mal falada, né? Agora, o crente, além de ele ser mal falado, principalmente, quem será mal falado, a igreja que está, é o Deus que ele serve. É sempre assim, né? Essa é uma coisa do diabo mesmo. A primeira coisa que a pessoa vai acusar é nem o crente que está fazendo coisa errada, é o Deus que ela serve. É igual o serviço, né? Com a onde está. Alguns crentes lá, né? Algumas, metidos a crente lá, faz coisa errada. E a primeira coisa que leva é o Deus. Olha lá o crente que tem vergonha, a crente que tem vergonha. Adultera, sai o marido. Então, a primeira coisa que leva é Deus, né? Então, por isso que no trabalho, a pessoa deve ser exemplo, né? De conduta e de caráter, né? A Escritura ensina, considera que os senhores foram dignos de toda honra. Ah, mas eles são ímpios, né? Como que eu vou honrar ímpios? Como que eu vou obedecer ímpios? É a Bíblia que manda obedecer. É igual o pai e mãe. Não está dizendo se o pai e a mãe é crente ou não. Mas manda honrar e obedecer o pai e a mãe. Então, isso é a ordem de Deus. É a ordem da palavra de Deus. Quem vai contra a palavra de Deus está no contra de Deus. Está debaixo de condenação. Então, obedeçam-se aos senhores. Considera-se por dívidas. Tô na mãe. Tem muito mais textos na Bíblia que diz. Tem um texto da Bíblia lá de primeira vez. Diz que quando você for trabalhar para o ímpio, faça como se fosse para o próprio Cristo. Quando você estiver trabalhando ali. Como se Cristo fosse o seu patrão. Se você estiver ali. Eu sei que é difícil. Eu sei que é uma tarefa dura para nós. Ainda mais quem liga com o público ou quem liga com pessoas ruins, invejosas, contenciosas, carregadas de coisa ruim, trabalham com pessoas negativas. Mas é assim que a palavra de Deus manda a ser. Para nós trabalharmos e honrarmos o nome de Deus. Para que o nome de Deus não seja braço temado. Onde nós passarmos, tivermos um... sermos um motivo de louvor a Deus e não de vergonha para Deus. Então, o apóstolo Paulo está ensinando isso. Para Timóteo. Outra coisa, versículo 2. Acontece muito também. Os que têm senhores crentes não os desprezem por serem irmãos. Antes, possiram melhor. Porque eles que participam do benefício são crentes amados e se ensinam e exorcem. Então, a pessoa pensa assim, ah, mas o meu patrão é crente, nós somos da minha igreja. Então, eu vou ajeitar, eu vou usar. Ela é crente mesmo, vai fazer lista grossa. Ela é meu irmão, não vai poder me repreender, não vai poder me mandar embora. Então, quanta gente se aproveita disso, para fazer coisa errada. Só que a palavra de Deus diz, deve ser ainda melhor o serviço feito, se o seu patrão for crente. Então, os que têm senhores crentes não os desprezem por serem irmãos. Antes, eu sirvo melhor. Ou seja, sirva eles melhor ainda. faça melhor ainda, porque eles são irmãos e são participantes do mesmo benefício que vocês são. Qual o benefício? A salvação, o Evangelho, a Santa Feia, os cultos, a comunhão com os irmãos, o ouvir da palavra de Deus. Vocês participam juntos dos benefícios da graça, dos benefícios do Evangelho. Então, você deve servir melhor ainda, porém, pelo fato de ser crente, não o desprezar, mas o servir melhor ainda, porque isso acontece muito. É que nós não temos relatos, mas se for conversar com um crente da mesma igreja, que está dando junto, e um tem um cargo acima do outro, isso acontece muito. Infelizmente, as pessoas acabam confundindo serviço com a igreja. São coisas totalmente diferentes. Não é porque o homem é na igreja pastor e na na empresa ele é um funcionário e na igreja o rapaz normal, mas na mesma empresa ele é um gerente dele. Aí parece que vai ter um ativo, mas não pode ter. Deve servir melhor ainda. Há carros de pastores, são pastores na igreja, tem os membros, mas só que vão trabalhar em preso que os membros são os pastores deles, ou vice-versa. Então, não pode causar frito isso, tem que tomar cuidado disso. Paulo escreveu isso aqui porque já naquela época isso causava conflito já entre os irmãos, entre a igreja. Então, devemos tomar cuidado do que o diálogo sentiu para fazer discussão. Terceiro versículo. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo com a doutrina que é segunda piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, forfias, bracelhas, ruins, suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho. Aparta-se dos tais. Agora começa que é gostoso, hein? Terceiro versículo da Uniscavição que eu gosto particularmente mais. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas, malignas, altertações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. já acontecia naquela época, né, isso já acontecia naquela época e hoje milhares e milhares de vezes acontece muito mais ou menos, porque Jesus Cristo profetizou que quanto mais a terra avança, a unidade, o tempo avança, mais a iniquidade vai se multiplicar na parte da terra e por causa disso o amor de muitos vai se expiar. Então essa iniquidade que já é praticada naquela época, ela tem se multiplicado no decorrer dos anos, das décadas, dos séculos até os nossos dias atuais. Quais são essas? Primeiramente a doutrina, se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as palavras, com as sãs palavras, ou seja, com os ensinos sadios de Jesus Cristo nosso Senhor, que são segundo a piedade. Então se alguém não se conforma ou não se contenta com as palavras de Cristo, por que eu falo isso? Porque se nós observávamos hoje na igreja, fazermos um apanhado, nós vamos ver que o Evangelho já não está conformando mais as pessoas, já está mais preenchendo o vazio das pessoas. As pessoas não querem uma igreja que só tenha o Evangelho, elas querem uma igreja que tem coisas mais do que o Evangelho pode oferecer. E o que o Evangelho pode oferecer? Uma única coisa, Cristo, é tudo o que o Evangelho tem que oferecer. O Evangelho não tem riqueza para nos oferecer. E está no contexto, nós vamos chegar logo logo, das riquezas, lucro para nos oferecer. O Evangelho não oferece nenhum lucro financeiro para nós. Engana-se quem promete isso, quem acha que a piedade é fonte de lucro. Quer lucro? Trabalha, estuda, dá um jeito. E se Deus quiser, você vai ter lucro. Se não, também não. A salvação não pode ser comparada a lucro. O Evangelho de Cristo não pode ser reduzido a um lucro imaterial, a uma porta de emprego aberto, a uma posteridade, a um carro importado, a uma casa na praia. Isso é maldição, isso é batanás dentro da igreja. Isso é laudiceia. Laudiceia achava que tinha tudo e era miserável, desgraçado, a pobre, e saia em lua. Isso quem disse foi Cristo. O mesmo Cristo que tem boas palavras, ele também tem duras palavras. O mesmo Cristo que tem palavras de salvação, tem palavras de juízo e condenação. Lá para a igreja, se tira ele e diz, eis que vou prostar de cama todos os que adulterar por um lucro na terra. É o Deus que mata, que fere, que salva, que cura, que ressuscita, é o Deus que leva para o céu e que manda para o inferno também. Esse é o Deus ali. Então quem não se conforma com o Evangelho, com a doutrina do Evangelho, da salvação, doutrina e ensinamento, quem não se conforma com os ensinos, porque é logo mais incompleta, com as palavras de Cristo, quem não se conforma com elas, não se contenta com elas, que são ensinos, que vão levar o homem ao quê? A piedade. O que é piedade? É obediência a Deus, é amor a Deus, é amor ao próximo, é praticar boas obras, é praticar caridade, é ter uma vida que perdoa os inimigos, que ama os inimigos. Então, quem não se conforma com isso, Paulo já vai dizer coberto, já começa por aí, é orgulhoso, acha que sabe mais do que Deus, acha que Deus precisa de conselheiros, eu ouvi um negócio no Facebook do pastor Santos José Mardes, ele diz assim, Deus não precisa de conselheiros, Deus precisa de servos, Deus não precisa de conselheiros, quem deu conselho a ele quando ele criou os céus e a terra? Quem deu? Ele vai falar isso para Jó, quem me deu conselho quando eu criei a espelha? Você sabe me explicar, Jó, quando ele estava criando o sete olhos, quando ele estava tendo as estrelas, o bem-mute? Você estava lá para ver? Você é mais alegre, você sabe, Jó, como eu formo uma criança dentro do ventre de uma mulher? Você sabe a molécula, a estrutura, o DNA, o cromossomo, as partículas? Então, nós não sabemos nada, nós estamos aqui nessa terra para ser conselheiros de Deus, estamos aqui para servir, conforme ele deixou escrito na Bíblia. Deus deu tabernáculo para Moisés. Moisés, vai dar um conselho para Deus. Deus, eu não gostei desse tabernáculo. Eu quero que... eu quero colocar uma cortina rosa em vez de ser de púrgula. Ah, essa arca de ouro, eu quero enfeitar com diamante em cada punta dela. Não, Moisés não fez isso. Moisés, a Bíblia diz que fez tudo conforme o Senhor mandou. Não é a mesma coisa. Deus deu a arca para ele a altura, a largura, o diâmetro, o que tinha que ser usado, o material. Não é o que conta ideal, acho que tem que fazer mais uma janela. Ah, eu acho que tem que fazer alguma coisa. Não, não é o que Deus mandou. O nosso problema hoje é que nós queremos fazer coisas que Deus não mandou. Queremos alimentar, melhorar, dar conselhos para Deus. Então, isso já acontecia naquela época. A teologia da prosperidade, nós estudamos toda essa vez, porque ela vem, que aparentemente ela vem de ter esse século, né? Mas ela já vem de tais, já vem de pessoas que não estão contentes com o Deus que elas têm, que não estão contentes com os ensinos de Jesus, que são simples, que são de humildade, uma vida simples e pura. Então, não estão contentes com isso, eles são pessoas soberbas, eles são aqueles noé que quer dar conselho para Deus como fazer a arte. Só aquele Moisés que não quer fazer conforme Deus mandou, quer fazer coisa a mais. Então, eles acabam cometendo o pecado de nadar para a viúca. Qual foi o pecado deles? Foram queimar fogo que Deus não mandou eles queimar e eles foram culminados. Então, Paulo está dizendo, essas pessoas que não se confordam com o ensino de Cristo são soberbas, orgulhosas, nada sabem. Ah, mas eles falam bonito, eles pregam bonito, eles têm uma eloquência, uma sabedoria para falar das coisas, nada sabem. Louco. Por que nada sabem? Porque se soubesse o Deus que serve, o Deus vivo, o Deus santo, o Deus Todo-Poderoso, jamais iriam pecar, porque quem conhece a Deus não é destruído. Mas quem não conhece a Deus é destruído pela falta do conhecimento. Então, quem não conhece a Deus nos ensinos de Cristo, nada sabe que é coisa nova. Mas delira acerca de questões e contendas de palavras da quarta naqueles que não têm invernas, porfilhas, brigas, bracelhas e ruín suspeitas. Então, essa teologia, o que ela vai gerar na cristã da alma, vai gerar nas denominações, é o que nós estamos vendo acontecer, já acontecia naquela época, né? Naquela época não havia denominações, era uma só, mas entre os líderes, os irmãos, já estava havendo isso, havendo contendas de palavras, é um pastor agredindo o outro na televisão, aquilo já acontecia nessa época, nascer inveja, um querendo ser maior que o outro, um querendo ser mais rico do que o outro, porfias, são bríganas, bracelhas, chega ao ponto de eles pegarem o endemoniado e fazer o endemoniado falar que aquela outra igreja é dele. Então, está tudo processado na Bíblia, está tudo escrito aqui, só quem não estuda, quem não lê, não bude o Espírito Santo que fica certo. Então, vai dar feis veja, porfia, bracelhas e suspeitas ruins. É um suspeitando o outro. Aqui não é de Deus, aqui também não é. Então, a coisa vai virar de uma tal forma que hoje quase ninguém é de Deus. Por que quase ninguém é de Deus? Não que todo mundo não seja, mas porque todo mundo suspeita de todo mundo por causa disso. Da avarela, do amor ao dinheiro, que é o que fala mais falado aqui pra frente. Então, só vai sair contendo, né, delírio. O que é delírio? É loucura. Então, delírio de sermões, delírio de pregações, que não tem nada a ver com Cristo nem com o Evangelho. São altamente mensagens para o homem, mensagens fora do contexto bíblico. versículo 5. Contendas de homens corruptos de entendimento. Corruptos de entendimento e privados da verdade. Então, eles estão privados da verdade. Eles estão na privada da mentira, porque foram privados da verdade, né? Estão lá na privada, na sujeira, no esgoto da avarela, do pecado. Foram privados da verdade, da verdade que é Cristo, da verdade que são os seus ensinos, né? O Sermão do Monte é um dos ensinos mais fortes de Cristo. Não que os outros não sejam, são que também são. Mas lá ele vai falar de riqueza, de várias vezes, né? Logo lá, nós vamos estar citando alguns textos aqui. Então, são corruptos de entendimento. Os entendimentos deles estão corrompidos pelo pecado, pela avarela, pela ignorância, pela falta de conformidade. Qual a palavra de Cristo, né? Pois, o terceiro versículo fala, se alguém não se conforma com o que Cristo ensinou. Então, não é com a igreja que ele não está se conformando. Não é consigo mesmo. Não é com alguém da família, é com Cristo. Então, não se conforma com o que Cristo ensinou. Olha lá, a parte final do verso 5. cuidando que a piedade seja causa de ganho. Na hora de tradução, que eu gosto mais, supondo que a piedade é ponte de lucro. Quase sempre, por trás de todos os respostos dos falsos mestres hipócritas e mentirosos, está a forte motivação da ganância por dinheiro. E está calmo. Está aqui, está claro. Não tem como nós fugirmos desse texto, fugirmos deste estudo que é uma denúncia da teologia da prosperidade, da falsa igreja, dos falsos mestres. Olha o que a palavra diz. É em 2 Pedro 2,15 sobre essa ganância. 2 Pedro 2,15. Os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Belor, que amou o prêmio da injustiça. Balaão, quem foi Balaão? Foi um profeta que era para ser filho de Deus, era para ser levado o povo a Deus, mas que ele o engano, a mentira. Por quê? Porque ele amou o prêmio da injustiça, amou o dinheiro. O dinheiro que Balaão ofereceu para ele. Me ensina como eu vou por romper por Israelita e eu vou te recompensar. Então, Paulo está, esse texto, esse texto, está dizendo dos falsos mestres, que eles estão errando e deixando o caminho direito e seguindo o mesmo caminho de Balaão. Talvez não estão levando o povo à prostituição carnal, como fez Balaão, mas estão levando o povo à prostituição espiritual, fazendo o povo adorar na mão, adorar outros deuses, em vez de adorar o Criador dos céus e da terra. Então, essa teologia não é nova, né? Embora nós achemos que ela é nova, até erramos quando firmamos, ah, ela veio lá nos Estados Unidos. Não, ela já veio lá da época da Bíblia, lá de Balaão, lá dos falsos profetas, da época de Jeremias, a qual o próprio Jeremias dizia, vocês profetizam por dinheiro, os sacerdotes adivinham por dinheiro, juntam injustamente o orto, a causa do oprimido, somedam, aceitam-se o gordo. Então, isso já vem lá de longe. O amor ao dinheiro, à riqueza, não porque o dinheiro é poderoso, mas por aquilo que ele pode obter e comprar, muitos cuidam de a piedade, a vida cristã, o ministério, o ministério pastoral, o evangelista, a própria igreja, ou o ser mesmo um cristão vai ser salvo de ganho para eles. Jesus nunca disse que nós ganharíamos nada nesse mundo. Ele disse o contato, quem quer vida após vida não tem que ganhar nada, tem que perder até a própria vida por amor de mim. Ou seja, tem que perder a própria vontade para fazer a linha, tem que negar a si mesmo, tem que tomar a sua cruz, e isso é de lucro também. O lucro é a gente eterna, é a saudação, que é o maior lucro do que isso. Só que isso não é suficiente para o que está dizendo para o povo, dentro daquela época. Isso já não conforma mais o povo, isso já não alegra mais o povo, a saudação, a morte na cruz. Não alegra, não cai satisfação mais. eles querem mais, são como sangue e suga, são como aquela terra que nunca se cansa de receber água. Quanto mais água manda, mais ela suga. Nunca está contente, nunca está satisfeito, nunca está alegre no Deus que salvou ela, ou ele, nunca está feliz com o evangelho da graça, sempre quer mais. Isso faz a pessoa não se conformar com o evangelho e é perigosíssimo, porque grande parte desses que se desviaram foi porque achou que o evangelho não era suficiente. Precisavam de coisas novas, de novas teologias, novos métricos, novos esquemas, novas campanhas, novas coisas. E acabou, então, desviando as pessoas da verdade. Então, eles cuidam que a piedade seja a causa de ganho. A vida, o ministério. Paulo manda só fazer uma coisa, aparta-se os estados, aparte-se, ou seja, não ande junto. Não ande junto. Um pregador, no século passado, chamado W. Pike, Arthur W. Pike, disse que nós não devemos colaborar com a aposta. porque se estivermos fazendo isso, nós estamos sendo podiventes com o reino dele. Então, quando nós temos a certeza, quando nós temos a convicção de que um homem, um pastor, uma igreja se apostatou do evangelho, temos que se apartar. Temos que sair do meio dela. Para quê? Para que não sejamos participantes do seu pecado. Então, se apartar de homens que cuidam que a piedade seja a fonte do luto. Ou seja, que acham que o evangelho é um meio de benefício pessoal, é um meio de enriquecimento. É não um ministério, mas é uma empresa, é um trabalho. É algo lucrativo. Versículo 6 Mas é grande ganho a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para este mundo. E manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, frustrimento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contente. A outra tradução. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo. Nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Este evangelho é difícil, hein? Este evangelho é difícil, não é? para nós, seres humanos, que estamos acostumados a ver televisão, que estamos acostumados que a mídia, os filmes, as novelas, os programas de televisão ensinam a criança desde pequena, isso não é só culpa da igreja, o mundo todo rio por isso, que a pessoa bem sucedida é aquela que é rica, que é bonita, ou é bonito, é inteligentíssimo, é o homem de conquistas materiais, ou uma mulher de conquistas materiais, é o resultado do homem feliz, ou da mulher feliz, realizada, realizada. Isso é o que ensina a televisão, isso é o que ensina muitas igrejas, isso é o que ensina aqueles que não se conformam com a sãs e palavras de Cristo. o lucro para nós é a piedade, é a vida com Deus com contentamento, porque nada trouxeram para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Não vamos levar nada, vai ficar tudo aí, o carro vai ficar aí, a roupa vai ficar aí, se só vai estar com uma roupa, vai levar só uma, que vai ser a doveró, que também vai virar pó, cifra, não vai levar nada, não vai levar carro, não vai levar dinheiro, para quem adiantou brigar por tanta coisa, brigar por carro, brigar por dinheiro, brigar por casa, brigar a vida inteira para ser rico, se vai morrer não vai levar nada. É mais ou menos isso. O que nós temos que fazer então? Vamos brigar para ganhar almas, vamos brigar para orar, vamos fazer alguma coisa para servir a Deus. É a melhor coisa que tem, porque tudo vai ficar nessa terra. tudo vai ficar nessa terra. Tudo que nós temos de material vai ficar aqui. Então o que adianta ficar tudo inteira na igreja? Atalha de dinheiro, atalha de riqueza. O que adianta pregar isso? Isso não traz salvação para ninguém, segurança eterna para ninguém. Isso não traz bênção nenhuma para ninguém. Pelo contrário, só vai distorcer as verdades, corromper os homens, fazer contenta, inveja, corfia, bracenas e ruins suspeitas. Porque nada nós vamos levar deste mundo. Jesus Cristo disse, não ajuntei tesouros na terra, ajuntai tesouros no céu. Então, nós devemos seguir quem? Jesus? A Bíblia? Paulo? Ou o que os líderes dizem hoje? Ou o que os líderes dizem hoje? Então, fica essa reflexão para nós. Tento por sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Nós precisamos disso na nossa vida. A humanidade, a igreja, os crentes precisam mais do que nunca disso. Porque infelizmente o homem não está contente. Está com um carro já quer outro, está com uma moto já quer outro, está com um emprego já quer outro melhor, está com uma casa já quer outro maior, nós somos assim, infelizmente. O ser humano é assim. Então, por isso que o evangelho da prosperidade prospera no Brasil. Porque atinge a ganância dentro do coração do homem. É por isso que prospera, por isso que cresce e vai crescer muito mais ainda. essa tendência. Mas Jesus Cristo diz que o reino do céu vai ser a porta que leva até o céu. E o caminho da sua edição é largo. E o rebanho dele não é grande, é pequeno. Leia lá o evangelho. Ele fala, graças te doam, pai, por este pequeno rebanho. O rebanho dele é pequeno, não é grande. Não é milhões, multidões, não. rebanho dele é pequeno, é de discípulos, é de servos, é de amigos a qual ele tem nessa terra. Você diz que creem nele e obedecem e amam a ele mais do que o dinheiro, mais do que a própria vida, mais do que qualquer coisa nesse mundo. Tendo que correr sustento com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Tem gente que não está contenta com isso. E tem gente que até tem falta disso, muitas vezes, e é mais cristão e é mais contente do que gente rica. Acredita nisso? Nós estamos para lá, no Paraguai. Há testemunhos inúmeros de crentes da África que passam necessidades, fome, falta de roupa e são muito mais contentes do que os cristãos brasileiros que estão cheios de roupa, estão cheios de comida, jogando comida fora, tudo gordinho, e estão descontentes e estão desanimados e querem morrer e querem parar de orar, querem parar de servir a Deus, parar de orar, porque querem mais prosperidade. Então, olha onde a teologia da prosperidade vem no Brasil. Essa miséria espiritual. Enquanto muitos crentes lá do país pobres, com muito menos do que nós temos, talvez uma comida que nós comemos aqui, simples, não, a dois feijão e um bispo, a comida que o cara comeu uma vez na vida sequer, isso, uma vez na vida. Então, os homens ainda recramam, os crentes ainda recramam, mas a escritura diz, tendo porém sustento, comida, e com que nos cobrimos ou vestirmos, estejamos com isso contentes. Então, aqui nós vamos lá, gratidão, temos que ser gratos a Deus, ter alegria pelas bênçãos que Deus nos dá, sustento, roupa, porque isso é bom, nós vivemos num mundo em que nós não criamos, Deus criou esse mundo. Nós comemos uma comida que nós não criamos também, foi Deus que criou. A dor faz a mesma coisa, por mais que for o homem ali que modelou, quem fez os perfilhos, as linhas, foi Deus. Veja o animal, veja alguma coisa, veio. Então, nós vivemos num mundo que não é nosso, que foi criado por Deus. Então, só quando falo disso, já devemos ter gratidão. Nós vamos para o céu que nós não merecemos, gratidão, porque Cristo foi em nosso lugar e valou o preço. Então, é gratidão, o contentamento, é o que nós precisamos pedir a Deus na nossa adoração, para que Deus nos dê isso. Se não, infelizmente, nós vamos se desviar. A última parte, agora, desse estudo, verso 9 e 10, vai falar sobre isso, o que acontece quando nós estamos contentes. mais do que querem ser ricos caem em tentação e em maço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de maço e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e se larguem e em muitas concupiscências, desejos, vontades, insensatas e perdiciosas, os quais apogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os maços e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, muita gente já na época de Paulo já tinha se transpassado a si mesmo, já tinha se desviado da verdade, já tinha se afogado da perdição, morrido na condenação, na avarela e no palicário. Muitos já tinham por quê? Por causa da avarela, da riqueza. Mas se querem ser ricos, caem em tentação. Jesus Cristo disse algo que nós devemos levar em consideração. O céu já é difícil conquistar, é só pela graça de Deus. Ele disse que aqueles que são ricos é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico que está no meio do céu. Ah, mas tem ricos que for salvo. Sim, teve, mas é muito mais fácil um pobre ser salvo do que um rico. É isso que ele disse. Gostem os teólogos ou não. Gostem os que defendem a possibilidade ou não. É mais fácil um pobre ou uma pessoa normal como nós irmos para o céu do que um rico. Jesus não mexe. Jesus não mexe. Então, eu vou ficar com o que ele disse, com o que ele ensinou. Eu também disse que eu queria, meu irmão Roberto. Eu também disse que eu não vou falar o que você falou. Mesmo que eu reforço do rico, ainda faz muito rico, né? Da cósmica. É um crente e um rico. Qual é o perigo? É o perigo da riqueza. A riqueza faz o homem cair em tentações. A riqueza. O que é mais fácil? Só vamos levar uma insineração. O homem rico cair no terra ou o homem pobre? Ah, o rico, né? O rico tem o corpo de fé. O homem tem nós, o centro. O que é mais fácil? O rico oprimir uma pessoa que é inimiga dela ou um pobre oprimir o inimigo pobre? Não tem como. Coitado. é mais fácil matarem ele. Então, o perigo da riqueza é esse. É levar o homem à vingança, à prostituição, ao materialismo, ao ateísmo, né? Salomão vai dizer em provérbio de não me derem muita riqueza e pouca. Para que eu tiver muito, diga quem é o senhor. Então, a tentação do ateísmo, nós vamos acreditar em Deus. A tentação da falsa segurança, como o rico, né? Que fez um celeiro maior e disse, agora eu posso morrer e posso descansar em paz, porque eu tenho um grande celeiro, eu posso descansar. Então, a Bíblia diz, louco, vão pedir a sua alma hoje, para quem tem e para quem é. Então, traz uma falsa segurança ao ser humano. Então, aqueles que querem ser ricos, caem em tentação. Quantos? famosos, nós não sabemos quem exatamente, não vou dizer o nome, porque eu não tenho prova, também sou Deus para saber. Mas, quantas pessoas famosas, artistas, cantores, do meio secular, fizeram pacto com Satanás para ficar ricos? Quantos, agora no meio religioso, quantos políticos, quantos políticos, quantos pastores se desviaram do evangelho com a teologia e cairam em tentação? Então, quantos políticos que até começaram nessa mente, mas que queriam ficar ricos facilmente, caíram na tentação? Então, é o que a Escritura diz. Não tem como nós fugirmos dela. Então, se querem ser ricos, vão cair em tentação e lápis. E em muitos desejos, loucos e nocivos, perniciosos, loucuras, que submergem os homens na perdição e na ruína. Então, quem está ensinando a teologia da prosperidade está ensinando o homem isso. O homem cair na ruína e na perdição. Porque se Cristo disse algo, a Bíblia disse algo, como que nós vamos querer ser mais sábios do que Cristo? Não se conformando com o que ele ensinou, mas querendo ensinar coisas novas, conforme o texto que nós lemos aqui, no versículo 3 e 4 desse capítulo. Então, nós devemos tomar cuidado com isso. Vai levar o homem a perdição e a perdição é ruína. Judas queria dinheiro. Ele achava que Cristo seria o medo de ele ficar rico. Era isso que ele achava. Ele achava que Cristo ia ser um rei como Davi, próspero, guerreiro, combatente, acabar com o nome, ia colocar ele como um baixo direito mesmo, da casa do tesouro, porque era Judas que guardava as ofertas que Cristo recebia. então, consequentemente, ele já achava, ele já vinha lá na frente. Quando Cristo errei, o rei aqui em Israel não possui. O homem que vai cuidar dos tesouros dele, de guerra, que ele vai conquistar de Roma, dos outros pocos. A visão da ganância levou Judas para onde? Para o buraco. Para a ruína, para a perdição, para os desejos loucos e nocivos. Balaroma, a mesma coisa. e tantos outros na Bíblia que amaram o prêmio da injustiça. E muitos, nos dias de hoje, seguem o mesmo caminho que estes homens seguiram. O dinheiro é mau? Não. Perguntaram uma vez para o homem. O dinheiro é bom ou mal? Ele falou assim, depende de quem, com quem ele está na mão. Se é uma pessoa que vai saber usá-lo para o bem ou vai usá-lo para o mal? O dinheiro por si só não mata ninguém. Mas é o poder que ele traz. Ou é o ser humano que está por trás dele, é uma entidade, que vai usá-lo para o bem ou para o mal. Então, o amor ao dinheiro é o mal. Olha lá. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. É a raiz de toda espécie de mal. As guerras. É que a gente não sabe, a gente acha que é por terrorismo que tem guerra, Da nossa época, Primeira, Segunda Guerra Mundial e tantas outras. Mas as guerras se exultam em uma só coisa, ganância. Querendo a terra do outro, querendo o país do outro, a riqueza do outro. A guerra só se resume nisso. Os países se dividam, emprestam o dinheiro dos bancos mundiais e ficam pagando juros para o resto da vida. E nunca vai acabar. Por isso que todo o país está devendo para o banco mundial. Estados Unidos deve, o Brasil deve, todos devem, porque emprestam dinheiro. E os dois países que entram em guerra, eles emprestam o dinheiro do mesmo banco para comprar armas. por causa do dinheiro. O amor ao dinheiro, ele é a raiz de toda espécie de magos. Estão todos os magos que nós vamos acontecer aí, cascos de trocos. Por quê? Porque é uma vida fácil. O cara fica rico mesmo, ficar picante. O que nós acabamos para ganhar no meio, o cara ganha uma hora. ganha em minutos, às vezes. Então, há um medo de se enriquecer. Mas o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de magos. A mulher não quer estudar. A mulher não quer trabalhar. Porque eu nem faço de ganhar dinheiro, eu não sei saber. Agora ela tem que ser o corpo. O que se avaliar numa noite, tem gente que não ganha em um ano. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de magos. Eu quero ficar rico, eu quero comprar Ferrari, eu quero comprar Iate, eu quero ter avião, eu quero ser famoso. Então, vamos fazer um pacto com o adversário. É o que muita gente hoje faz. E essa teologia, o diabo ofereceu para Jesus. Ele disse assim, se você, prostado, me adorar, ele mostrou para Jesus todo mundo. A glória, as riquezas. E ele vai dizer e não é mentira o que ele disse. É verdade. Se você, prostado, me adorar, eu vou te dar tudo isso. Não está dizendo que ele é dono das cachoeiras, não é isso que eu estou dizendo. Que ele é dono dos animais, não. Mas do sistema, né? Os palácios, dos imperadores, aqueles outros. Era tudo comandado por ele. Então, se você me adorar, eu te darei tudo. Vai, Satanás. Porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele servirás. Então, amor ao dinheiro se torna a raiz de toda espécie de mal. E tem muita gente achando que é Cristo que está pregando, que está falando pelo pastor, que está falando, mas é o próprio Satanás. Se você me adorar, eu vou te dar tudo. Eu vou te prosperar. Eu vou te exaltar. Ah, você vai ser o maior dessa terra. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. E Jesus Cristo disse que a vida de um homem ou de uma mulher não consiste no bem que ele tem. Ou seja, não podemos medir a vida de um homem ou de uma mulher ou o caráter dele, se ele é homem de Deus ou não, pelos bens que ele possui. Se ele é honesto ou desonesto. Se ele é homem de Deus ou não é. João Batista, Paulo, eram homens pobres e eram grandes homens de Deus. Eram grandes servos de Deus. No Antigo Testamento, tem um exílio. Abraão, Jó, Davi, Salomão, também eram homens de Deus. Só que no Novo Testamento a coisa muda. Isso muita gente não entende. Tem gente que acha que a gente está no velho ainda. Se está no velho por que não perder a gente ter uma dúvida? Por que não mata a bruxa queimada? Como mandava o Velho Testamento? Por que não guarda o sábado, então? Mas não. Essa coisa a gente não quer. Mas só quer a coisa boa da vida. Mas só quer a riqueza de Abraão, a riqueza de Salomão, a cruz? Não. Isso a gente não quer. Mas só quer a coisa boa da vida. Então esse é o evangelho de hoje. as pessoas só querem as coisas boas, né? Só quer quantas que elas acham que são boas, né? Então, a palavra de Deus no mundo. O que ele quer? Que ficar rico que a alimentação. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mar. Davi não quis ficar rico, não. Quem foi lá e chamou ele para ser pastor, para ser rei, foi Deus. Jamais ele quis ser rico. Salomão também não quis, não. O que ele pediu para Deus? Foi riqueza? Sabedoria. Abraão já era rico antes de ser sérgio de Deus. Deus já era bem de vida. Então, muita gente se esforça, Jó é a mesma coisa. Jó era rico, mas ela pegava a riqueza. Se perdeu tudo, vai ver o braço que errou. Tem um monte de rico aí que diz que é crente, se perder tudo, misericórdia. o que vai fazer. Então, devemos tomar cuidado com essa teologia da prosperidade. Toda espécie de mar. E nessa fobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Então, as pessoas se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. O Salmo 73, eu não vou ler aqui porque ele é grande, no verso 1 ao 22, fala de azar. Um homem que era servo de Deus e quase se desviou por causa de riqueza. Por causa de que ele te inveja da prosperidade dos riquezas. Ele te inveja da prosperidade das pessoas riquezas. Provérbios 23, versículo 4 e 5, diz assim, Não te fatigues para seres ricos. não aprite não fixe o seu olho naquilo que não é nada. Provérbios 28, verso 20 e 22 também. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. parcialidade parcialidade não é bom porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe o que é de vir sobre ele a penulha, a vergonha, a calamidade. É o Antigo Testamento, para quem gosta da teologia da prosperidade, são os versículos do Antigo Testamento. Salmo 52, fala também para não colocar o coração nas riquezas, como eu vou ler, Deutelomando 6, versículo 10, 17, vai falar também do perigo da riqueza que faz o homem se desviar de Deus. E temos mais muitos outros versículos da Bíblia. Jeremias 9, 26 diz, não se glorie o sábio na sabedoria, o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisso, no que? Em conhecer a Deus, em conhecer a graça, o poder e a sabedoria de Deus. Para terminar, com o chave de ouro, o último versículo, Lucas 6, Lucas 6, versículo 24, Aleluia, é um ai, né? Um ai, é uma aberturança ou uma bênção, né? Um ai, é uma advertência que uma maldição está próxima. Então, olha lá, versículo 24, Lucas 6, 24, mas ai de vós, os ricos, porque temes a vossa consolação. Lucas 6, 24, ai de vós, os ricos, porque agem que a riqueza vai consolar vocês, vai proteger vocês, vai dar segurança para vocês. Não vale. riqueza não compra saúde, riqueza não compra o céu, o que compra o céu é a graça de Deus. Por isso, Jesus disse em Mateus 6, verso 31, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Primeiro Timóteo, capítulo 6, verso 11, primeiro Timóteo, capítulo 6, verso 11, diz assim, Tu, porém, ó homem de Deus, pode destas coisas, antes cair da justiça, a piedade, o céu, o amor, a constância e a mansidão. Mas tu, ó homem de Deus, pode destas coisas, cega a justiça, a piedade, a certaridade, a paciência e a mansidão. Amém? Dando continuidade ao estudo do meu Timóteo, que estudamos segunda-feira, primeira parte desse capítulo 6, onde Paulo vai falar sobre o perigo, das riquezas, em que muitos crentes, principalmente os falsos profetas, pregadores, ensinadores, mestres, ensinam, sobre esse amor ao dinheiro, Padre Deus manda aqui, o amor de Deus deve fugir destas coisas, ou seja, fugir, não fala para enfrentar, fala para fugir, se você está no meio, em que só isso é propagado, pregado, ensinado, essas energias, você tem que fugir, sair do meio deles, não enfrentá-los, não tentar mudar o mundo, mas fugir, sair, se afastar, se afastar, se afastar, outros textos aqui do mesmo capítulo falam para se afastar, fugir, então o homem de Deus, se a gente quer que faça o homem de Deus, a gente tem que enfrentar tudo, a gente tem que enfrentar tudo, vencer tudo e mudar o seu mundo, não, o homem de Deus tem que fugir, fica vazio, na grande parte das vezes, Cristo mesmo disse, quando você for fazer missões, ou pregar, numa cidade, te perseguir, foge e vá para outra, está escrito lá, não é que uma crise vai ser fracassada, ou Deus vem conosco, é sinal de juízo, porque ele for, foge dela, daquela cidade, que se afode, a poeira dos pés e vá para outra, porque haverá menos, no dia do juízo, haverá menos rigor para ela, do que para os dois anos do morra, então, tem horas que tem que fugir, José é aquele que fugir, da mulher que foi de fora, não enfrentou, a Bíblia manda fugir da idolatria, a Bíblia manda, desde a sua licença, foge, à distância, de toda aparência do mal, fugir da prostituição, Paulo vai dizer também lá em Coríntios, foge da idolatria, tem momento de fugir, de enfrentar, nós temos que ter, esse discernimento, da parte de Deus, mas quando o assunto, requer finanças, dinheiro, prosperidade, adoração a mamão, teologia da prosperidade, a qual o contexto aqui ensina, desses versículos anteriores, vai nos mostrar, o que? Vai nos mostrar, que quando isso está acontecendo, tem que fugir, porque nós vamos gestão de viados, na verdade, então, foge, dessas coisas, foge dessas práticas, foge desse sentimento, quietinho, foge desse tipo de viados, lá em Coríntios também nos diz, sai do meio dela, o povo mesmo, também da Babilônia, para não ser partibante, do seu pecado, então, tem momentos que temos que fugir, até o próprio Cristo, tem a cidade que fugiu, ele saiu, saiu mesmo, então, há momentos na nossa vida, que temos que saber, que não é a nossa hora, não é o nosso momento, não é para nós aqui, então, temos que fugir, embora, sair, a partir do outro, tu, Coréia, homem de Deus, foge, dessas coisas, cede, então, você vai ter que fugir disso, Timóteo, e seguir, perseguir, a justiça, ou seja, seguir, a justiça, o que é a justiça? A justiça, é aquilo que Deus é, a própria, a Bíblia diz que o reino de Deus, é chamado, o reino de Deus, e sua justiça, ou seja, a justiça, é, o que o homem de Deus, é o que o cristão, o que o crente, tem que seguir, tem que, almejar, por quê? Porque, Deus é a justiça, se eu estou seguindo a injustiça, eu não estou seguindo a Deus, eu não estou seguindo o que, a palavra de Deus, decomenda, eu tenho que seguir a justiça, seguir o que mais? A piedade, ou seja, ter uma vida piedosa, onde vamos servir a Deus, amar a Deus, obedecer a Deus, ter uma vida de comunhão com Deus, vida piedosa, a verdadeira vida piedosa, seguir a fé, temos que seguir a fé, o justo viverá pela fé, diz a Deus, então, essas são coisas que temos que seguir, enquanto a Bíblia manda fugirmos, de algumas coisas, outras, não será nada mais seguido, a justiça, a piedade, a fé, o amor, porque a Bíblia diz que aquele que não ama, não conhece a Deus, que, ainda que eu tenha todos os dons, toda a ciência, e não tiver amor, nada, eu serei, então, temos que seguir, o amor, temos que seguir, o amor, seguir a constância, a constância, que também, é, a paciência, ou seja, ser constante, ser paciente, seguir isso, em nossa vida, não ser pessoas precipitadas, apressadas, inconstantes, impacientes, não, mas seguir a constância, perseverança, porque na nossa perseverança, criaremos a nossa alma, a mansidão, ou seja, seguir a mansidão, não seguir a ira, quantas pessoas, que seguem a ira, acabam mortos, seguem a vingança, a paixão da carne, e acabam sendo, levados por muitos laços, e muitas vergonhas, na sua terra, então, temos que seguir a mansidão, Jesus, ele disse, aprendei de mim, porque sou manso, e humilde de coração, e vocês encontrarão, descansos, para a nossa alma, então, seguir, a mansidão, ser manso, para com todos, combate o bom, combate da fé, toma posse, da vida eterna, para a qual também fosse chamado, ele que fizeste a boa confissão, perante muitas testemunhas, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, tendo já feito, boa confissão, diante de muitas testemunhas, ou seja, combate o bom, combate da fé, combate de combate, é mais ou menos igual, Davi e Golias, a desluia, Davi representa, a perna, e Golias representa, a incredulidade, então, temos que combater, Golias, explodir a incredulidade, a pauta de fé, a dúvida, a descrença, combater o bom combate, a boa milícia da fé, combater com as armas de Deus, combater com a oração, combater com o jejum, com a perseverança, combater com a palavra de Deus, o combate da fé, porque não é um combate de armas carnais, mas é um combate espiritual, e requer armas espirituais, a principal delas é a oração da palavra de Deus, as armas do crente, as armas do cristão, para combater o combate, com a milícia da fé, toma posse da vida eterna, Cristo nos oferece a vida eterna, nos deu a vida eterna, só mais tempo, Deus deu a terra prometida para os israelínicos, mas eles tiveram que estar lá e tomar posse, não tiveram? Então, muitas das vezes, nós achamos que, tudo Deus fará, que nós teremos que ficar sentados somente, não, devemos tomar posse da vida eterna, Cristo nos chamou para a vida eterna, nos deu os seus santos, nos escolheu, só temos que tomar posse dessa vida eterna, abandonar o pecado do mundo, denunciar a nós mesmos, e tomar o posse dessa herança, da vida eterna, porque nós fomos chamados por Deus, diz a Bíblia aqui, fomos chamados por Ele, e fizemos a confissão, perante muitas testemunhas, tanto quando aceitamos a Cristo, quanto nos batizamos nas águas, nós fizemos essa confissão de Deus, e a muitas pessoas, e ao mundo inteiro, que Cristo é o nosso Senhor, que Cristo é o nosso Deus. versículo 3, exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Púlcio Pilatos, fez a boa confissão, exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Púlcio Pilatos, fez a boa confissão, então, Paulo está exortando de morte, perante Deus, o Deus que preserva a vida de todas as coisas, ou seja, Deus que preserva a vida dos animais, das plantas, do ser humano, de cada ser vivo, deste planeta, que preserva cada criatura, dessa grande criação, preserva os rios, os oceanos, as estrelas, o sol, a terra, o planeta, preserva tudo, do ar que nós respiramos, esse é o Deus, da vida. Então, ele preserva todas as coisas, e Paulo também exorta ele, diante de Cristo Jesus, que diante de Púlcio Pilatos, que era uma das maiores autoridades ali, daquela região, daquele país do mundo, fez uma boa confissão. Então, nós temos que ter essa boa confissão também, diante de nossa família, diante de cada autoridade, seja espiritual ou seja uma autoridade terrena. Ter boa confissão. Versículo 14. Que guardes o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor, Jesus Cristo. Que guardes, versículo 14. Que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor, Jesus Cristo. Ou seja, Paulo exorta Timóteo, que guardes o mandamento imaculado, mandamento de Deus, mandamento de Cristo, mandamento sem mácula, sem mancha, sem erros, sem injustiça, sem imperfeições. É imaculado o mandamento, o mandamento é irrepreensível, ou seja, quando olhamos ele, não há nada mesmo que possamos dizer. isso não é bom, ou isso não faz bem, ou isso é algo injusto, ou isso é algo que possa ser repreensível pelo homem. Não. Os mandamentos são irrepreensíveis. Não é como as leis do homem. Não é como as leis humanas. Não é como as leis dessa terra. as leis dessa terra, tchau. As leis dessa terra, elas são revistas sempre, não são? Aleluia. Por que tem deputados, tem legislações no Brasil? Porque sempre eles estão revendo as leis, mudando as leis, né? Por quê? Porque são repreensíveis essas leis. Mas a lei de Deus, a lei do Senhor, é irrepreensível, não precisa de comissões, de legislações para todo ano ela ser revogada, ser renovada, né? Não. A palavra de Deus é irrevogável, é inegociável. A palavra de Deus é inerrante, não com dinheiro. É impalível, quando tem falhas, é invaculada, né? Irrepreensível a palavra de Deus. Então, é nisso que nós observamos aqui. Quando a gente olha para a Bíblia, olha para a palavra de Deus e quer dela achar falhas ou desculpas ou enganos ou mentiras ou controversas ou contradições, mas ela não há. A contradição da mente corrompida do homem que não consegue entender. Ela é infalível, inquestionável, inerrante, imaculada, irrepreensível. São seus mandamentos. Até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Ele vai se manifestar novamente, Ele vai voltar novamente. Então, devemos guardar sua palavra, guardar nossa coroa, vigiar e orar, porque na sua manifestação Ele estará no início sobre todas as obras, sejam boas ou sejam más. Versículo 15, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o rei dos reis e senhor dos senhores. Que maravilha, hein? Acorre, naquela manifestação de Cristo, que numa época determinada ou a qual o seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso senhor, rei dos reis e senhor dos senhores. Ou seja, no seu tempo, no tempo de Deus, que não sabemos de dia nem a hora, mas no tempo de Deus, no dia do senhor, no dia do juízo, no dia da revelação, vai ser revelado pelo bendito. O Deus bendito, né? O Deus bem-aventurado. O único soberano, né? O que é o soberano? Aquele que faz o que quer. Aquele que ninguém pode se opor. Aquele que está acima de todos, né? É o soberano. Não há quem possa ir contra ele. Ele é soberano. É o Deus soberano. É o único soberano. Operando eu, disse ele lá em Israel. Quem impedirá? Agindo eu, outra casa do Senhor e Físico, Quem impedirá? Então não tem quem possa impedir o agir de Deus. A soberania de Deus. Deus é soberano. Não há quem possa lhe deter as mãos. Não há quem possa encargar seus planos. Interromper sua vontade. Ele é soberano. Ele também é chamado o rei dos reis. Então nessa terra tem reis, né? Ele é o rei dos reis. Nessa terra tem senhores. Ele é o senhor dos senhores. Ou seja, ele está acima de todas as autoridades da terra. Ele é a autoridade suprema. O rei supremo, o senhor supremo, o sumo sacerdote, o grande juiz, o grande advogado, o senhor maravilhoso, Deus forte, com o cedê, até a eternidade ele é chamado de pai. Então, é maravilhoso isso. Versículo 16. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver. A ele honra o poder eterno. Amém. Versículo 16. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver. a qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Então, esse é o Deus da Escritura. Esse é o Deus glorioso, Deus todo poderoso, não é o chavá, o homem potente, todo poderoso, homem presente que está em todos os lugares, homem ciente que sabe todas as cores. Esse é o Deus da vida. É o Deus único que possui imortalidade, eterno. Nem nós somos propriamente dito eternos, imortais. Nós somos eternos a partir de que fomos criados. Mas tanto passaremos na eternidade com Deus ou na condenação. Mas nós tivemos no começo, não tivemos? Um princípio, não é? Deus não tem princípio nem fim. O único que possui a grande e maravilhosa imortalidade, não é? Ele é o pai da eternidade. Até para Deus a eternidade teve o começo. É um mistério maravilhoso. Lá no salmo 90, Moisés vai dizer de eternidade em eternidade, tu és Deus. É um mistério maravilhoso. A eternidade para nós não é fim, para Deus tem fim. Porque ele é Deus de eternidade e de eternidade. De tempo de Deus a tempo de Deus. eu estou tempo de Deus não é o tempo do homem. Um dia para Deus ficou mil anos e mil anos para Deus ficou um dia. Então, nesse tempo de Deus eterno até para essa eternidade para Deus enfim, para nós não. Para nós é eterno porque somos mortais. Somos temporais. Somos criaturas criadas. Quem criou Deus? Quem criou Deus? é maravilhoso de pensar nisso e já não tem como. É o único que possui mortalidade. O único que a vida tem luz inacessível. Olhe para a luz do sol e desafio você olhar por luz do sol dez minutos. Você não consegue nem um minuto quando aquele sol no meio dia. Imagina a luz do criador do sol que é infinitamente milhares e milhões e milhões e bilhões e bilhões de vezes mais forte mais calorosa do que a luz solar. E olha que a terra está a luz do sol. Imagina ela tardia do sol né? Nem foguete nem até chegava derretido pelo calor. Insuportável. Não sei quantos milhares e milhares de graus Celsius né? Do fogo que sai do sol do calor. Então imagina a luz do eterno. Ele habita em luz inacessível. Não tem acessibilidade humana. Creio que até anjos devem ter dificuldade né? De estar nessa luz inacessível. E nem todos conseguem né? Somente alguma classe de anjos que foram criadas por Deus terapia são aqueles que estão ali acestindo diante do trono de Deus. E mesmo assim eles tampam o rosto né? Pra não ver Deus. Estampam o seu rosto com a gás de esperança de Deus. Porque Deus é santo o santo o santo é o Senhor dos exércitos. Toda a técnica chega da sua glória. Então a sua santidade a sua luz a sua pureza o seu brilho se torna então inacessível né? Inacessível. É igual você vai num banco ou numa loja tem ali uma portinha com uma prata. Acesso restito somente aos funcionários. A mesma coisa que se chegasse nas câmaras eternas do céu que são mistérios de Deus e tivesse uma prata ali antes de estar aqui usado. Aqui o acesso é inacessível. é irrestível é irrestível porque lá dentro está o Deus tão poderoso que ali tem luz inacessível. Tem tanta gente dizendo que viu Deus aí olha o que a Bíblia diz a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver. Então fica com a Bíblia né? Fica com a Escritura. Mas o exército de Deus não mata. Ele enviou misericórdia de Deus passar por ele não viu a face de Deus nenhum quem viu só Cristo que viu e mesmo assim não disse como era só disse quem vê a mim vê o Pai ou seja não é importante você saber como que é o rosto de Deus o importante é você seguir as obras de Deus o caráter de Deus a pessoa de Deus as atitudes que Cristo teve ou seja Cristo não está preocupado em ensinar como que Deus é o olho não Cristo está preocupado em ensinar o ser humano a ter as mesmas atitudes de Deus e as dele também atitudes de amor de justiça de obediência atitudes que são contadas ao pecado então esse é o Deus que nenhum mortal viu porque ele mesmo viu para o exército algum mortal viver nessa terra ele morrerá não suportará pode ser você Moisés então acho que tem gente hoje que é mais santo que Moisés que é mais digno do que Moisés do que Paulo do que Elias que pode ver Cristo a parte de Deus e continuar vivo e ficar testemunhando os públicos por aí então temos que tomar cuidado esse Deus é todo glorioso é glorioso nós vemos Deus no nosso semelhante o nosso próximo das crianças dos corpos dos seres humanos nós temos que ver a imagem de Deus e amá-lo amá-lo próximo como a ti mesmo e amar a Deus porque quem não ama um homem como que pode amar o Deus que não vê a própria vida ensina assim então esse é o Deus que nenhum mortal viu nem é capaz de ver pode Jesus a 100 dias encarregado pode Jesus a vida inteira a vida inteira ser um monge não vai viver o que adianta o pecado está dentro dele ele pode se jalar do mundo mas o pecado está continuando ali ainda enquanto ele estiver preso a essa caixa esse corpo de corrupção ele vai continuar propenso ao pecado e se sentindo ao inferno ele só vai ser perfeito quando é esse corpo corruptível como diz lá em Coríntios se revestir da incorruptibilidade isso que é mortal se revestir da imortalidade é assim que vai acontecer no contrário não tem como ver a Bíblia diz que só veremos ele no momento dele quando estivermos lá na glória como ele é ainda não explica como será ainda é um mistério também a ele a honra e o poder eterno amém verso 17 exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos nem deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento manda os ricos deste mundo que não sejam altivos nem põe a esperança na incerteza da riqueza mas em Deus que abundantemente nos dá todas as coisas para a bela dos árvores então Paulo está dizendo manda exorta os ricos deste mundo que não sejam orgulhosos esse é o perigo da riqueza é um dos perigos que caramente está nesse tempo com orgulho o maior exemplo aqui podemos ter vários mas o exemplo era o sério com orgulho que tinha aquela igreja sou rica estou abastecida e de nada eu tenho falta olha o orgulho olha a altivez soberba não preciso de nada não preciso de ninguém eu sou autossuficiente eu tenho tudo e abundância não preciso de nada Jesus vai dizer coitados de vocês vocês precisam mais do que todas as outras igrejas vocês são miseráveis pobres desgraçados chaves de luz este é o perigo a falsa segurança que a riqueza traz orgulho eu sou próspero eu sou rico porque Deus me ameis porque eu fui fiel então isso já é um orgulho do ser humano e o que que diz em provérbios sobre o orgulho a vida o orgulho só provém a queda o que que diz em Tiago Deus dá graça aos humildes mas o que que ele faz com os soberbos com os orgulhosos abate os orgulhosos soberbos o que que Cristo diz aquele que se humilha será exaltado aquele que a si mesmo se humilhar mas aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado bem-aventurado aos humildes e não aos orgulhosos então tem que tomar cuidado a esta exortação então tinha ricos na igreja Paulo estava mandando Timóteo exortá-los aos ricos neste século por que este século porque eles já morreram acabou o tempo da riqueza deles aconteceu os razões roubaram tudo foi minado então olha só a instabilidade da riqueza olha para ela trazer orgulho ela é temporal ela é mais gravada é algo ilusório não é como as coisas de Deus as coisas eternas as coisas maravilhosas a obra de Deus que redundam em louvor a Deus eternamente são coisas temporais que vão ficar nesta terra então manda aos ricos deste presente século que não sejam orgulhosos nem depositem sua esperança na instabilidade da riqueza então não coloque a sua fé a sua esperança na incerteza da riqueza porque uma hora você pode estar rico todos os dias podem ser mais pobres em todos mas não coloque a sua confiança a sua esperança na instabilidade da riqueza mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento mas em Deus que abundantemente nos dá todas as coisas para dela acusar ou seja você tem que é assim mas não coloque o coração nela não se orgulhe não coloque a sua esperança nela mas coloque em Deus que te permite servir encontrar essa prosperidade para o seu aprazimento para você poder gozar dessas coisas na terra gozar desses privilégios a qual riqueza pode proporcionar verso 18 que pratiquem o bem sejam ricos de boas obras generosos em dar e prontos a repartir que façam o bem 18 que façam o bem riqueçam de boas obras repartam de boa mente e sejam comunicados essa riqueza verdadeira então manda os ricos desse mundo que pratiquem o bem eles tem riqueza mas Deus permitiu então que eles façam o bem para essa riqueza que eles ajudem o próximo que eles sejam generosos em dar ofertas à igreja em dar ajuda às pessoas nas cestas básicas alimentos roupas ajudas sejam prontos para repartir porque a riqueza é feliz ela vai isolar o homem muitas pessoas que ficam ricas elas se isolam no mundo porque elas acham que todo mundo que é amigo delas ou que vai chegar a elas vai querer seu dinheiro para um rico é difícil até casar seja mulher ou seja homem porque a mulher vai pensar assim ela é uma mulher então será que aquele homem está comigo porque ele ama ou porque eu sou rico né é a mesma coisa do homem será que essa é a mulher que quer porque eu sou rico ou porque ela gosta de mim então a riqueza tem essa tendência de afastar o homem ou a mulher do meio social com as pessoas ela vai se afastando ela já começa a não confiar em ninguém mais porque acho que todo mundo que está perto dela é porque quer alguma coisa dela quer o dinheiro dela então ela acaba sendo egoísta orgulhosa e se afastar ela fala e diz não você quer ir seja pronto para dar seja pronto para repartir verso 19 que acumulem para si mesmo tesouro sólido fundamento para o futuro a fim de se apoderarem da verdadeira vida então que vocês acumulem tesouro do céu acumulem um fundamento sólido para o futuro de vocês que é eterno porque essa riqueza sua é temporária então acumulem uma riqueza eterna um tesouro eterno ajuntem tesouro do céu como disse Jesus e não na terra o tesouro a qual vocês vão se apoderarem na verdadeira vida na vida eterna então tem riqueza que serão salvos então não é isso que tem que serão a vida mas que tenham tesouro do céu acumulem seus tesouro do céu e não na terra a outra tradução diz assim que façam o bem e enriquecem e boas obras repartam e boamente estejam comunicados que entesorem para si mesmo um bom fundamento para o futuro para que possam alcançar a vida eterna então isso é maravilhoso isso é a obra de Deus é agir pensando já na eternidade fazer coisas que agradam a Deus conforme ensina a palavra de Deus conforme ensina as escrituras então tem nove cortes aqui para para os ricos né não sejam altivos não confiem na riqueza confiem no Deus vivo faça o bem seja rico em boas obras estejam prontos a repartir para ajudar os outros estejam dispostos a ser comunicado ou ter relacionamento com todos mesmo os pobres ajuntem tesouro no céu e tomem posse da vida eterna então é a exortação para os ricos neste texto bíblico verso 20 verso 20 e 21 já estaremos com a graça de Deus encerrando a primeira carta de Timóteo 20 e 21 o conceito final é a bênção apostólica e tu Timóteo guarda o que te foi confiado evitando os falatórios inúteis e profanos as contradições do saber como falsamente lhe chama pois alguns professando se desearam da fé a graça seja convosco a outra solução Timóteo guarda o depósito que te foi confiado tendo horror aos clamores bons e profanos e as oposições da falsamente chamada ciência a qual professando alguns se desearam da fé a graça seja contigo amém e tu ó Timóteo guarda o que te foi confiado guarda o depósito que te foi confiado guarda o seu ministério a sua coroa a sua salvação a fé o amor guarda essas coisas boas Timóteo a qual você recebeu da parte de Deus e evita os palatórios de luz ou as contradições da falsa ciência ou do falso saber que os falsos métricos ensinavam nas igrejas principalmente nesse capítulo 6 da teologia da prosperidade é aquele pregador que vem lá de fora com uma nova fórmula de enriquecimento com a igreja com um novo método de prosperidade com uma nova revelação do evangelho uma nova revelação da vida ou uma nova visão uma nova profecia uma coisa profundíssima que ninguém sabe ignora essas coisas Timóteo essas coisas inúteis porque tudo que era para nós sabermos já foi revelado no evangelho já foi revelado nas escrituras então toma cuidado com esses palatórios inúteis proclamos as contradições do saber como falsamente lhe chama a nossa doutrina qualquer coisa que acude ser a verdade que seja na realidade uma mentira os falsos métricos normalmente alegam ter o conhecimento superior como no gnosticismo afirmam conhecer os segredos transcedentes mas na verdade são ignorantes em contigo e sem entendimento então quanta gente aí quando o pregador escreve livro e afirma saber coisas que outros pregadores não sabem que se acham melhores que se acham superiores toma cuidado com isso de morte toma cuidado com essas coisas porque é nessas coisas que o diabo está entrando é nesses espíritos de mentira que o indivíduo tenha adentrado solteiramente nas igrejas então toma cuidado com isso toma cuidado com essas coisas inúteis com essas ideologias fórmulas obras de inimigo tome cuidado com isso pois alguns professores na verso 21 se desviaram da fé então quanta gente que era crente aderiram a essa teologia a essa prática e hoje se tornaram tão cegos que as opções de Deus ainda que são o povo que vai pro céu e não perceberam que já se desviaram da fé verdadeira se desviaram da verdade do Evangelho então queremos abrir nossos olhos orar e vigiar meditar a palavra para não cair nesse gordo maligno a graça seja convosco amém então a bênção apostólica final a graça seja convosco vamos colocar em pé a graça a graça a graça a graça a graça a graça a graça